Música Música Meu nome, pelo qual os homens chegarão ao meu amor Música Meu nome vem de Deus, eterno Salvador Em todos os combates és nosso defensor Veste a todos os teus santos Vê viva a esperança de entrar na tua glória Anjos do Redentor Música Meu nome, pelo qual os homens chegarão ao meu amor Música Teu nome respeitamos e amamos, ó Senhor Música 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 Música